Olha só o Evolukit, gente, que originalidade, criatividade pra você criar vários ambientes. Tem até um puffzinho assim com rodízio que é uma graça, gente. Se você quiser montar um ambiente descontraído pro seu sítio, pra sua casa de praia ou mesmo pro seu apartamento, economizando espaço, guardando tudo, inclusive, olha, pra loja, gente, é show, você consegue montar vitrines muito legais com o Evolukit. E o Evolukit é sinônimo de preço baixo, tá? É um móvel que economiza espaço, você economiza também no seu orçamento e pra todos os ambientes, aí pro seu escritório, pra sua casa, pra sua fazenda, tem pra todos os gostos. E naquele preço, gente, estante de livros, aí a criançada tá deixando o livro em qualquer lugar, compra uma estante como essa e você paga super barato. Quatro parcelas de R$16,85. É moleza! Agora, uma outra estante pra você, tá aqui no preço campeão, gente, é uma estante, olha, descompromissada, muito legal, quatro parcelas de R$6,90. Agora eu vou te falar uma coisa, o que faz falta em qualquer residência é aquele armário de dispensa pra gente guardar tudo que precisa. Tem acessórios aqui muito legais, mas o preço que eu vou te dar é sem os acessórios, pra você guardar vassoura. Ali, olha, tem os rodízios, mas o preço que eu vou te dar é sem rodízio. E olha só quanta coisa você pode guardar dentro de um armário como esse. Quatro parcelas de R$19,99, sem os rodízios, sem os acessórios ali, sem o suporte. É show! Todos os noveis aqui na Evolukit são assim. Vai conferindo porque tem muita opção bacana. De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, sábado, das 10h às 18h e domingo, das 10h às 17h. Rua Santa Justina, 514, telefone aqui, 38465730. Perdizes, 38714900, Tatuapé, 61912610, ABC, 49904990 e o Televendas é 5561-6161. Preços pra ser retinado na loja, ideia show! Dá uma olhada. Isso tudo aí, Evolukit, pra você.